Aleluia! Deus nunca vai te ouvir Mas repreenda com a certeza Que Jesus já está no fim Não tema em mãos Tenha fé no Senhor Levante a tua mão Cante agora em louvor Porque Ele é contigo Pra só ver a sua voz Se Deus é por nós Quem será contra nós?